Presidente da República, Francisco Guterres Luolu, Atoli Hirakne, e nem mensagem da comemoração do nosso nacional feito o nosso fulano. E o discurso se fez estado em vez de em acesso à média secretaria de Estado, Igualidade e Inclusão. Presidente da República preocupa ter o ato crime de Bahamate e do Fetão Domingos Soares, no Hacanec Matebian e o An Lindimoi, e a sexta semana cotuc e harai cotuc dili. Iha comunicado ne, se fez estado uso da Polícia Nacional Timor-Leste, halais processo de investigação a tu autor crime ne, hetan castigo tuir lei haruka. Ema número un, iha nação ne afirma catac, crime janecene labela acontece tan, iha Timor-Leste, hanesan nação livre no independente. Presidente da República, fer catac, autoridade relevante será, se hula medidas efetivas liotan, por e protese feito no ema vulnerável será, iha sociedade. Lua lomos apela para a comunidade atuamente em raça e vigilância de proteger malu, que não é, está cadastrando o crime que não se derrubar e a ideia da área que não se derrubar. Além de, gestora a Fundação Fórum de Comunicação e Juventude condena a uma casa de ato de crime, a sua vítima Dominga Soares, que não é uma linda mãe. Amado Pereira, o acontecimento no sistema patriarcal que se domina no Fátim e a Timor-Leste. Não é, gestora no rosto do governo, uma organização não-governamental Sira, a sua forma do Azubuacísmã Sira, a sua respeito ao Féto Sira. Tentativa de abuso sexual não é, homensídeo não é. A sua forma do Azubuacísmã Sira, a sua presente, tem-se e, Então, a gente tem que continuar com isso. Mas o escritorio ONG-Syrané seita Cajela, tamba loron feriado. Octaviano Gomes, Ferdi Suárez, XMN.